Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre batons. Hoje vou-vos mostrar o meu top 10 batons de outono e inverno. Portanto, mais as cores do que as fórmulas. As fórmulas, obviamente, que eu também gosto, mas é especificamente estas cores. Eu fiz um vídeo destes na altura da primavera-verão e mostrei-vos algumas das minhas cores favoritas para a primavera-verão. Aquelas cores que eu acho que são mesmo respiram e gritam a primavera-verão. E, portanto, se dei como pareceu-me que vocês gostaram desse lado e eu, pessoalmente, adoro o outono e inverno. São as minhas estações favoritas, especialmente o outono. E os batons, a maior parte dos batons que eu tenho, são mesmo inspirados no outono e inverno. E, portanto, eu decidi que se era para fazer um vídeo destes, era para fazer agora. Portanto, hoje eu vou-vos mostrar as minhas 10 cores favoritas do outono e inverno. Por isso, vamos começar. Ora, primeiro quero mostrar dois da MAC que eu adoro, principalmente na altura do inverno. Um deles é o Plumfall, que é um acabamento luster. É hidratante e um bocado mais sheer. É assim, o meu está super gasto, isto é tudo o que eu tenho. Adoro, adoro completamente. É aquela cor, tipo, não é demasiado forte, ele se calhar parece um bocado forte no tubo, mas é aquela cor, tipo, os teus lábios, mas mais vinho, plume. Não é totalmente vinho, porque não é escuro nem pigmentado o suficiente para chegar ao vinho, mas é tipo um plume, suave, hidratante, brilhoso, bonito. É aquela corzinha de outono e inverno que eu adoro. E estas cores, assim, mais frias, branqueiam os dentes. Fazem, não branqueiam, obviamente, os dentes, mas fazem, dão a ilusão de branquear um bocadinho os dentes. Este é uma cor que eu adoro. E outro que muita gente tem e muita gente conhece desse lado é o Whirl, que é no acabamento mate. Quem não precisa de explicações, este também está super gasto, isto é tudo o que eu tenho. Este é tipo aquela cor que há uns anos toda a gente falava da cor Kylie Jenner. É aquele castanho de anos 90 apagado terracota. Super bonito, este já é extremamente pigmentado, mesmo super pigmentado, de acabamento mate. E não sei o que é que eu ia dizer, mas eu adoro esta cor. Adoro principalmente o relator no inverno, é uma cor mais apagada, mas super intensa. Depois tenho aqui dois da Kat Von D. Estes são, por acaso, os únicos que eu tenho da Kat Von D. E agora eu já posso falar deles à vontade. Por acaso não comprei nenhum em Portugal, mas agora que já temos que ir à Vila em Portugal, é ótimo eu estar a recomendar estas cores. São as duas únicas cores que eu tenho e são fantásticas. São mesmo aquelas cores que eu procuro no inverno, ou estão no inverno. Esta aqui é a Lolita 2, esta é a Lolita 2, existe a Lolita 1ª e a 2. Eu gosto mais da 2. Esta aqui, por acaso, é uma cor que eu vou procurando por ela no ano inteiro, mas mais na altura do outono, porque é aquela cor de lábios, e ela, por acaso, no tubo parece mais clara do que ela é, mas é aquela cor de lábios, tipo, tijolo, acuralado, alaranjado, mas meio apagado, e é por isso que eu gosto dele, porque é super apagado, e é tipo quase, principalmente nos meus lábios puxa um bocado, quase um tonzinho de terracota, e eu adoro, a fórmula da Gato Vandia é das minhas favoritas. Esta é uma cor que eu adoro, principalmente por outono, e depois tenho o Vampyra, que este é inverno puro, ou outono também se quiserem, mas inverno mesmo puro. É aquele burgundy clássico, tipo, tijolo, que toda a gente quer e toda a gente adora, mas a coisa boa deste burgundy escuro, e é bem escuro e bem intenso, e mate, obviamente, porque estes liquidates são mate, a coisa boa é que este tem um género de um resíduo, tipo, um brilho dourado, portanto, não é tipo, não é metalizado, nem purpurinado, é tipo, quase que um chin dourado, e fica muito diferente de todos os burgundies que eu alguma vez tive. Adoro, é mesmo, é uma cor diferente, e os reflexos dourados que ele tem, nota-se, nota-se bem, e por isso é que ele fica tão diferente e tão bonito. Doura esta cor, completamente. Se é para escolher um dos dois, é difícil, mas vão para este. Ora, os próximos dois são os dois da Kylie também. Estou a fazer isto mais por grupos, porque estes três primeiros grupos são dois. Depois é que é tudo mais random. Estes dois são da Kylie, e eu... É assim, eu sinto-me um bocado mal, às vezes, por falar das botas da Kylie, porque realmente é um sarilho encomendá-los. No entanto, eu também sei que há muita gente aí desse lado que os encomenda, e que gosta dos encomendar, e que, apesar de saber os problemas que eles dão a passar na alfândega, que mesmo assim gosta dos encomendar, e portanto, eu vou falando... Anyways, estes dois são absurdamente lindos. Este, principalmente, vou começar por este. Este é um Metal Matte Lipstick, portanto, é um Liquid Lipstick também, que seca matte, mas este é um dos metalizados dela. E este é uma cor incrível. É o tom Rain, e é... Não sei bem explicar, mas vocês... Eu vou pôr close-up, obviamente, portanto, vocês vão ver. É tipo um castanho, vinho, terracota, é assim uma mistura extremamente metalizada. É tipo aquela cor escura, tipo burgundy, terracota... Não sei explicar, mas é escura, é matte, é confortável, e é super metalizada. Adoro, é mesmo aquela cor para inverno que eu adoro. E depois tem o Ginger, que é o meu favorito de todos os que ela tem. Para mim, é a minha cor perfeita, principalmente porque sinto que dá muito bem com o meu cabelo, apesar de eu não ser ruiva, obviamente. Mas é uma cor que eu adoro, e acho que fica muito bem assim, com cabelos um bocado mais claros. Não demasiado claros, mas um bocado mais claros. E este é tipo... Eu nem sei bem explicar esta cor, honestamente. É tipo uma cor de pele, com laranja misturado e com terracota, mas apagado. Quase que faz lembrar o Lolita, mas eles são diferentes, porque o Lolita é muito mais escuro do que este. Eu adoro este, e é super apagado, e é por isso que eu gosto deles. Vocês vão reparar, provavelmente, que o tema aqui é muitas cores mais apagadas, mas eu gosto muito de ver-me com cores mais apagadas. E principalmente na altura do outono e inverno é quando eu sinto que quase que o tempo puxa este tipo de cores. Portanto, sim, adoro. E este Ginger é... A sério, é um dos meus batons favoritos de sempre. Adoro. De seguida, temos um dos liquid lipsticks da Chanel. E eu agora estou a ver... Isto é quase tudo liquid lipsticks, e eu peço desculpa. Para quem não gosta de liquid lipsticks, isto é um bocado... Quase que vos deixo sem alternativas, mas pronto. É o meu acabamento favorito, e é o produto de lábios que eu mais gosto, e portanto, se calhar é um bocado mais por isso que eu estou a escolher. Anyways, eu posso vos dar algumas alternativas, principalmente com esta cor. Este é o liquid lipsticks da Chanel, e é o Rouge Allure Ink, no tom 154 Experimente, e é um vermelho escuro, mais para o burgundy. É uma mistura de burgundy com vermelho escuro. Eu adoro a fórmula destes liquid lipsticks da Chanel, acho que são muito confortáveis. Estes transferem, mas são extremamente confortáveis, portanto, para um lábio... Uma pessoa com um lábio mais chique, se calhar é a opção ideal. Mas eu posso vos dar opções de cores parecidas. Estava a tentar pensar que não fosse em matte. Todas as opções que eu vos ia dar eram matte, portanto, eu vou ter que investigar um bocadinho melhor em alternativas que não sejam matte. Mas pronto, no entanto, este é um vermelho escuro, forte, tipo sangue, que eu adoro. E não tenho há muito tempo, mas desde que o tenho, uso constantemente, porque não é nem burgundy, nem vermelho, está ali no meio entre os dois, e é extremamente confortável. Este eu adoro. Depois também quero falar de um da Anastasia Beverly Hills. E eu este já tenho há algum tempo, mas é uma cor, e é uma cor que eu sinto que não mostro aqui muito no canal, mas é uma cor que eu uso a toda hora. E principalmente há alguns anos atrás, não assim há muitos, pá, e há um ou dois, era das cores que eu mais usava de todos os batons que eu tenho. Este é o Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick, no tom vintage, e é um roxo puro, mas é um roxo mais pro elétrico do que o apagado. Não é demasiado elétrico, não é um neon, mas é um roxo bastante vivo e bastante escuro. E no meu lábio fica bastante escuro mesmo. E eu adoro esta cor. A fórmula é boa, não é das minhas favoritas, é um bocado espessa, mas a cor é tão bonita que eu nem quero saber. Eu adoro esta cor, é mesmo uma cor que eu adoro. E é uma cor que eu sinto que fica super bem quando estamos super pálidos, tipo, não há bronze qualquer, eu se estiver bronzeada não consigo usar este tipo de cor. Se eu estiver assim já bem branquinha, é uma cor que eu adoro, adoro ver. Na seguida temos um castanho, que não poderia faltar. Eu adoro os castanhos, tanto os mais claros, tipo Whirl, mas também adoro os castanhos bem escuros, tipo castanho mesmo, castanho, castanho puro. E este é, sem dúvida, o meu favorito. É o do Jeffree Star, é o Valor Liquid Lipstick, no tom Dominatrix. E é, tal como dá para ver daí, um castanho puro. Não sinto que tenha absolutamente mais nada, a não ser castanho. É um castanho mais pó quente, mas não demasiado quente. Muito escuro, muito intenso, extremamente pigmentado, e eu adoro este liquidipstick do Jeffree Star. E por fim, eu guardei o melhor para o final. O meu batom favorito, não digo de sempre, mas provavelmente de sempre. Estou-me a contradizer. E é o batom que eu tenho nos lábios, que quem já viu o canal há algum tempo sabe que eu adoro esta cor. Este é o Colourpop, e já não tem letras nenhumas, porque estou sempre a usá-lo. Colourpop Ultra Satin Lip, portanto, este não é um batom líquido mate. É, como vocês dá para ver desse lado, é um batom líquido, ok, que seca e fixa, mas não fica totalmente mate. Ele tem um conforto e um género de uma pegajosidade e um certo brilho. Não é tipo um brilho de glossy, mas também não é um mate. Andar ali no meio do termo, é como o nome diz, é um satin. E eu adoro esta cor. É uma cor que eu sinto que não fica bem em toda a gente, porque é uma cor muito particular. É tipo um castanho acinzentado bem apagado. Mas que eu sinto que em mim, quando estou pálida, ok, funciona super bem. E é uma cor que eu adoro já há muito tempo. Aliás, eu tenho dois destes. Não foi de propósito, mas eu tenho dois destes. É a minha cor favorita, Doutor No Inverno, e provavelmente uma das minhas cores favoritas de toda a coleção que eu tenho. E acho que se tiverem assim a pele mais clara e gostam assim destas cores, porque ele acaba por ficar escuro, como dá para ver, não é? Ele se calhar no tubo parece um bocado mais claro, mas ele acaba por ficar escuro. Mas se gostam assim destas cores mais apagadas, mais diferentes, e tem uma pele bastante pálida, eu acho que era uma... Acho que iam gostar, porque é um batom que fica super bem e é lindo. I love it. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que são os vossos batons, ou as vossas cores neste caso. Outro no Inverno favoritas para eu experimentar. Estou sempre à procura de novas cores e coisas diferentes. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido minimamente útil. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever.